Fala seus malacabado, bom? Bom Esse vídeo aqui é importante pra você que quer comprar uma moto Você quer comprar um veículo E eu vou dar algumas sugestões Sugestões pra você refletir e proceder Antes de comprar sua moto, seu carro, seu veículo Mas antes disso deixa eu pedir pra você Se você gostar desse conteúdo Considera se inscrever nesse que é o pior canal do Youtube E se você já é inscrito neste que é pior É o pior canal que você vai conhecer nessa plataforma Falando sobre motos Se você já gosta, já é malacabado ou é malacabada Já deixa logo o seu joinha, tá bom? E, ah, tem mais uma coisa Se inscreve não, me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Lá você vai poder acompanhar aí as promoções de todos os meus patrocinadores Todo dia eu tô colocando promoções aí dos patrocinadores Arroba Chico Sepúlveda lá no Instagram Bom, vamos lá Vou dar algumas sugestões Lembrando que isso aqui não é regra São dicas, são sugestões Que eu quero dar pra você que tá pensando em comprar uma motocicleta Trocar de motocicleta Comprar um veículo Da mesma forma que a gente fala aqui de moto Isso se aplica ao carro também, tá? Mas como a gente fala aqui de moto Eu vou citar a palavra moto E é o seguinte, a primeira coisa Primeira coisa que você deve pensar E refletir E analisar principalmente Que a palavra é essa mesmo Antes de comprar a sua moto Ou de trocar A primeira coisa que você tem que analisar Antes de comprar o veículo Ou sua moto Zero quilômetro É a proposta Qual a proposta que você vai usar essa moto? Você vai usar pra meio urbano? Vai se deslocar pro trabalho? Vai usar 90% na cidade? E os 10% em viagens curtas? Você vai usar em rodovia? Porque você pra se deslocar Precisa pegar rodovia? Você vai usar estritamente para viagens? Você vai usar pra trabalho? Seja no motofrete, mototáxi ou delivery? Então existem várias propostas aí Pro uso dessa motocicleta Primeira coisa Primeira regra Mais importante é você entender Qual é a proposta dessa moto pra você Não adianta você comprar uma moto Com uma cilindrada Ou com consumo Ou com um valor O valor de aquisição O valor de manutenção Sem entender qual a proposta Que essa moto vai ter pra Pra você Se essa ferramenta Ela vai ser útil pra você Ou simplesmente você vai estar aí Jogando dinheiro fora Então a primeira análise a ser feita é Qual a utilidade dessa moto Pra sua vida Qual a proposta dessa moto Desse veículo pra você Feito isso você vai entender E você vai calcular E claro Baseado nessa sua escolha Você vai calcular E os custos da moto Lembrem-se que todo veículo Toda moto Ela tem custos envolvidos Não só o custo de aquisição Aí o erro foi meu Tá gente Eu tinha que ter esperado mais um pouquinho Ele sinalizou Eu fui apressado E Todo veículo Toda moto Ela tem custos envolvidos Você vai ter custo De manutenção preventiva Que são aquelas Manutenções em garantia Você vai ter custo De seguro Você vai ter custo De manutenção corretiva Porque acontece Você pode furar um pneu Você pode ter que trocar Uma pastilha Que por acaso Você É uma pastilha de freio Que você acabou Não trocando E aí vira uma manutenção corretiva Você pode sofrer um pequeno acidente Enfim Coisas que acontecem Com qualquer veículo Com qualquer moto Quando você Toma A proposta da moto E você entende Qual a proposta dessa moto Para você Você vai colocar esses custos Na ponta do lápis Todos esses custos Que eu citei E ainda tem outros custos Que eu não coloquei aqui E tem um Que eu acabei esquecendo Que é o mais importante Combustível Se a moto Ela vai te atender No consumo de combustível Gente No dia 25 De outubro Foi anunciado Um aumento de 7% Nos combustíveis Na gasolina Em específico Isso aumentou Em 21 centavos Na bomba Se tornou um absurdo Em alguns lugares Do Brasil A gasolina já está sendo vendida A 8 reais Tá Aqui em Salvador Não bateu os 7 Mas em breve A gente já vai estar vendo aí A gasolina subindo E há aí Uma Uma ideia aí De acordo com Esse estouro aí Com essa alta Da gasolina chegar A os absurdos 10 reais Até o final do ano Eu não duvido A gasolina chegar A 10 reais Em algum lugar do Brasil Então esse também É um fator Que deve ser levado Em consideração O consumo da moto Eu vou dar um exemplo Essa Veistron 650 Ano 2019 Ela consome Na cidade Em torno de 23 km por litro Na melhor Das situações Agora mesmo O computador Tá mostrando aqui 20.9 km por litro Eu sei que eu consigo Tranquilamente Fazer com ela 21 km por litro Na cidade Na rodovia Eu consigo Entre 24 e 25 km por litro Rodando até 100 km por hora Então Uma moto pesada Uma moto que tem muito ferro Pra passear Tem protetor de motor Tem afastador de alforje Suporte de alforje Baú Enfim Uma moto que tá pesada Então Ela Mesmo sendo uma moto Pesada Grande Ela tá consumindo aí Adequadamente De acordo com a cilindrada dela Então essa moto aqui Ela é uma moto Que ela tem um custo Relativamente aí Adequado Pra cilindrada Mas Qual a proposta Dessa moto pra mim É uma moto de viagem Não é uma moto Pra usar no dia a dia Dá pra usar no dia a dia? Dá Essa moto aqui É uma moto de viagem Pra você Pode ser uma moto mista Ela é uma moto A Vestron Por exemplo Ou a excelente NC750X É uma moto que dá pra você usar na cidade Mesmo ela tendo esse Sendo um trambolhão Tendo esse tamanho Esse porte Que é o mesmo da Vestron Ela é uma moto que faz 26 km por litro Na cidade Tranquilamente E dá pra você viajar Eu tô dando esse exemplo Pra vocês entenderem Que essa questão Da eficiência energética Do consumo de combustível É muito importante E também deve ser levada Em consideração Antes de você fazer Sua escolha Seja de uma moto nova Seja uma moto Zero quilômetro Sua primeira moto Que eu não recomendo Uma moto de 650 Como primeira moto Ou você fazer um upgrade Ou até mesmo um downgrade Vai que você tem uma moto De mil cilindradas Mil duzentos e cinquenta cilindradas Ou até mais E quer fazer um downgrade Pra uma moto De 650 cilindradas Acontece, tá gente? Então o fator Custos envolvidos na moto Custos envolvidos De combustível De seguro Etc Devem ser levados Em consideração Outra coisa Você já fazendo As contas aí De preço De custos Os custos envolvidos E a proposta da moto Você deve Então escolher O modelo E o preço Obviamente que Alguns modelos Você vai Ter preços Muito próximos E outros modelos Até De marcas diferentes Com preços Bem diferentes Com uma diferença De preço Bem grande O que vai Diferenciar aí Uma moto De uma marca X De uma marca Y Que tem uma diferença De preço aí Muito grande É a qualidade Dessa moto É a rede De assistência técnica E o custo Das peças É importante Que você saiba Escolher isso também Que você tenha aí Uma noção Bem apurada De qual A proposta Qual o custo Envolvido E aí você vai Ter uma noção Se esse modelo Ele vai te atender E o custo De aquisição Da moto Também é um fator Preponderante Na realidade A maioria das pessoas Elas acabam Somente observando O custo De aquisição Da moto E o custo De manutenção Acaba esquecendo Outros fatores Que eu vou falar agora Que é um fator Também muito importante Que é Juros Quando você faz Um financiamento De uma moto É importante Que você Veja a taxa De juros Então esse é mais um Fator Que você tem Que analisar Custo Do crédito Qual a taxa De juros Que você vai pagar O brasileiro Ele infelizmente Ele só vê O valor Da prestação Ele não vê Quanto É a taxa De juros Quanto é Que ele está pagando De juros Para ter Essa aquisição Ele não Ele não se atenta A isso É muito importante Que você Que está me assistindo Agora Entenda que Dependendo Da sua taxa De juros Você vai estar Pagando até Três motos E aí no final Das contas Você vai se sentir Muito frustrado Porque depois De 48 meses Pagando Ou 36 meses Pagando uma moto Você vai estar Pagando praticamente Três motos Então Infelizmente Também aqui no Brasil As taxas de juros São as mais altas Do mundo Mas ainda assim Dá para você Consumir Um crédito Com juros Menos Nocivo Para o seu bolso Para as suas finanças E aí quais as melhores formas Eu vou citar duas Primeiro Não vá na concessionária E já aceite de primeira A primeira Financeira Que o vendedor Lhe oferecer Porque Geralmente As concessionárias Já tem alguns parceiros Então você vai lá Meio que numa loteria Então a primeira financeira Que chegar Ela já vai te oferecer Uma taxa de juros Que geralmente Não é tão interessante assim Não é regra Alguns vendedores Eles já se preocupam Sim Que seus clientes Já tenham Uma boa taxa de juros E ele já vai logo Entrando em contato Com a financeira Que vai lhe oferecer Uma boa taxa de juros Isso acontece Tá gente Não é regra Mas também Existem alguns concessionários Alguns vendedores Que já tem Certas parcerias E aí vão tentar Te empurrar A taxa de juros Alta De um parceiro De uma Operadora de crédito Já parceira E que eles também Entram com uma certa vantagem A concessionária É o vendedor Alguns vendedores Ganham até Um tipo de bônus Se conseguir vender Crédito Conseguir vender crédito Empurrar o crédito Para os seus clientes Então fique muito esperto Eu não estou generalizando Não estou dizendo Que todos os vendedores São assim Muitos não são Mas alguns também Têm algumas vantagens E conseguem bônus Com operadoras de crédito Então fique muito esperto Não caia na primeira conversa Na primeira Oferta de crédito Existem muitas operadoras De crédito E você pode conseguir Boas taxas de juros E a primeira coisa Que você tem que fazer Até mesmo Antes de ir para Uma concessionária Já fazer as simulações É entrar em contato Com o seu gerente Com o seu banco Entrando em contato Com o seu banco O seu gerente Ele vai Apresentar Uma linha de crédito Claro Se você tiver Linha de crédito Para veículo Em alguns casos Você vai ter Uma boa linha de crédito Com a boa taxa de juros Com o seu banco Que você já é cliente Então vale a pena Você primeiro Antes de ir para a concessionária Você já entrar em contato Com o gerente Da sua conta E verificar com ele A sua linha de crédito Tendo isso E claro Tendo o valor da moto O valor total da moto Que você já escolheu Já entendeu Qual a proposta da moto Já fez todo aquele Procedimento anterior Você vai ter o valor Dessa moto Vai passar para o seu gerente E ele vai dizer Olha eu consigo Uma taxa de juros X para esse valor Dessa motocicleta Ele vai perguntar Ano Modelo Ele vai perguntar Algumas coisas E você vai conseguir Entender a taxa de juros Vale a pena Você pesquisar também Qual a taxa de juros Dá para você pesquisar No Google Esse aí é apressado Não precisa disso tudo Irmão Para que? Você pode pesquisar No Google também Qual a taxa de juros Que está sendo aplicada Na maioria dos bancos Dependendo do mês Depende muito do mês Tá gente? Então vale a pena Você fazer algumas pesquisas Feito isso Conversado com o seu gerente Não é somente Essa é a primeira dica Que eu estou dando Nessa questão de financiamento Mas tio Chico Por que você não está falando De consórcio? Porque consórcio é uma furada Eu vou colocar o card Para você assistir a playlist Que eu tenho aqui Consórcio é uma furada Ou a Sepúlveda Seu lascado Coloca aí o card Não esquece Geralmente esse miserável Ele esquece Então Não faça consórcio Não faça consórcio Tá? Se for para pagar Usando crédito Usa financiamento Não usa consórcio Tá? Porque no final das contas O consórcio vira um financiamento Então vamos lá Essa é a primeira dica Entre em contato com o seu gerente Veja a sua linha de crédito No seu banco E a segunda sugestão Quando se fala em financiamento Taxa de juros Linha de crédito É que você veja Com a sua empresa Se você consegue Um crédito consignado Com um banco Associado à sua empresa E o que é o crédito O crédito consignado Algumas pessoas Que trabalham Em algumas empresas Conseguem um crédito Consignado Com a taxa de juros Bem baixa E o valor Da prestação Ele é abatido No seu Contra-cheque Todo mês Por isso que a taxa de juros Ela é bem mais baixa No consignado Porque há uma garantia Do banco De que esse valor Vai ser Pago Porque a própria empresa Que você Supostamente trabalha Ela vai descontar Na folha De pagamento No seu contra-cheque Ela vai descontar Aquela parcela Que você pegou No consignado Então o consignado É na realidade A melhor opção Quando você vai entrar Em contato Com o seu banco Ou com Um crédito Em um banco Que você tem Conta E aí por que Eu estou dizendo Entrar em contato Com a sua empresa Porque em alguns casos Entrar em contato Com o RH da empresa Ou com o financeiro Você pode conseguir Um crédito Consignado Através da sua empresa E uma boa taxa de juros Geralmente as taxas De juros De consignado São mais baixas Mas também Se alguém não concordar Bota aqui Nos comentários E também Você pode entrar Em contato Com o seu banco O banco Que você é cliente Mesmo que você não Trabalhe aí Numa empresa Você pode ver Se você consegue Um consignado Mesmo que você Não tenha Um Que a sua empresa Não seja Parceira do seu banco Que você é cliente Você pode tentar Conversar com o gerente E ver se existe Alguma forma De fazer um consignado Vinculado A sua empresa Bem Aí você vai Conversar com o seu gerente E ver Aí se rola Mas são duas opções Fazer um financiamento Diretamente com o seu banco Conseguindo a taxa Uma linha de crédito Para veículo E conseguindo Uma boa taxa de juros Diretamente com o banco Que você é cliente Ou conseguir Um crédito Consignado Que a taxa de juros É mais baixa ainda E a prestação Vai ser Descontada Diretamente Na sua folha De pagamento E a melhor opção De todas Fora essa aí De financiamento É pagar à vista Infelizmente Quando você oferece Aí numa concessionária Pagamento à vista E desconto Que é o que eu digo Para vocês aqui Exigem um desconto As concessionárias Não querem te vender Com desconto Elas não querem Dar desconto Elas podem Mas elas não querem E aí elas dizem Não, mas faz aí Um financiamento Porque é mais interessante Infelizmente Aqui no Brasil Não está valendo a pena Para quem vende Vender À vista E você que está Com dinheiro À vista Saiba Você tem um poder Quem tem dinheiro À vista Tem poder O poder Da barganha Então Sempre prefira Pagar à vista Financiamento Você vai estar Perdendo dinheiro Você vai estar Pagando às vezes Duas vezes O valor da moto Uma vez e meia Não importa Mas você vai estar Perdendo dinheiro Então o ideal É que se você tiver Condições de juntar A grana E pagar à vista É a melhor das opções Tá Sempre pagamento À vista É a melhor das opções Então fica aqui Minhas sugestões Eu dei várias Aqui para vocês Mas principalmente Escolha a moto Com a proposta Ideal Para a sua utilização Pague à vista Se possível Se não tiver A grana Junta Para pagar à vista E se possível Faça um financiamento Com crédito Consignado Que tem menores Taxas de juros Ou entrando em contato Com o seu banco Para tentar conseguir Uma linha de crédito Boa Com boa taxa de juros Por último Tente aí Com a própria concessionária Com o próprio vendedor Com os As empresas de crédito Os bancos Que já trabalham Com a marca Tá E que geralmente Não tem boas taxas De juros Não é regra Mas Geralmente As taxas de juros São mais altas Evite esses bancos De marcas Banco Honda Banco Yamaha Esses bancos Geralmente Entre aspas Bancos Eles tem uma taxa De juros Abusiva Absurda A Honda Asa de frango Picolé de chuchu Yamaha Geralmente Eles colocam Uma taxa de juros Bastante abusiva Evitem esses bancos É isso pessoal Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês É um vídeo De utilidade pública É claro Que eu posso Cometer alguns erros Aqui Técnicos As pessoas Que são Especialistas Na área Por favor Se tiverem alguma coisa A me corrigir Coloquem aqui Nos comentários Fiquem à vontade Para fazer as correções Devidas Agradeço A todos vocês Que estão me assistindo Por favor Deixe o joinha Se você gostou Do conteúdo Compartilha Faça com que mais pessoas Tenham consciência O consumo consciente E Se inscrevam no canal Por último Eu quero fazer um pedido Para vocês Eu sempre falo aqui De consumo consciente Quando é que você vai saber Se é a hora De comprar a sua moto Zero Ou De trocar a sua moto Usada Para uma moto zero Pratique o consumo consciente Você vai saber Se você realmente Está precisando ou não Faça essas três perguntas Eu preciso dessa moto Eu tenho dinheiro Para pagar essa moto Eu preciso dessa moto Agora Se a resposta For não Para qualquer uma Dessas perguntas Independente da ordem Não compre Beijo para vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Obrigado.